E hoje, na segunda parte do quadro Estúdio Aberto, o doutor Ricardo Pianta, médico e jornalista, conversou com uma médica que vai explicar sobre os cuidados com pacientes que têm alergia à proteína do leite de vaca. Acompanhe. Estúdio Aberto. Oferecimento. Conecte lentes. Viver o máximo da visão, sem perder nenhum detalhe. Minha filha é minha companheira, ela é minha filha, a Daniele. Porque eu levei minha filha tão boa para a escola e peguei minha filha morta nos meus braços. Gente, agora eu vou apresentar o amor da minha vida. Olha, gente, que gostoso. Para que nós possamos entender um pouco mais do que aconteceu com a Daniele e entendermos até o que é alergia, nós vamos começar com uma especialista que pode nos dar mais detalhes. Boa tarde, doutora Mariana. Obrigado por falar com a gente. Mariana, o que é alergia? Vendo, alergia é um processo que acontece no corpo que eu acabo tendo uma resposta exagerada do sistema imunológico. Muita gente acha que alergia é a imunidade baixa. Não, muito pelo contrário. Alergia é uma imunidade aumentada demais para um determinado disparador. Só que esse disparador não era para ter esse problema. Então, por exemplo, a gente não é feito para ter uma reação a um alimento, ou ácaro, ou ao fungo do ambiente. Mas o paciente que tem esse processo imunológico alterado, ele acaba fazendo essa reação inadequada. A alergia pode acometer qualquer parte do corpo humano. Então, pode acometer olhos, pode acometer nariz, pode acometer parte pulmonar. Ela vai ganhando nomes. E essas alergias podem vir leves, com quadros mais brandos, que são cuidados e tratados, às vezes, até com a retirada do causador. Como pode ter um quadro muito grave, que é quando essa reação vem tão forte, mas tão forte, que muda até de nome, que a gente chama de anaflaxia. Então, a anaflaxia é como se fosse um dos quadros mais graves de alergia. E, normalmente, a anaflaxia pode estar sendo disparada por um alimento, por alergia à picada de inseto, alergia à abelha, medicações. Então, a gente tem as doenças que podem vir mais brandas, e a gente também tem as alergias que podem vir tão graves que a gente dá o nome de anaflaxia. Mas, o que nos preocupa é, normalmente, em casos graves, a anaflaxia. A dificuldade respiratória. Isso. Porque a anaflaxia, ela não é um problema só na parte respiratória. Ela é sistêmica. Então, ela pode baixar a pressão, ela pode dar diarreia, pode dar náuseas, vômitos, pode fechar o pulmão, fazer o que a gente chama de broncoespasmo, pode deixar o nariz escorrendo, só que tudo ao mesmo tempo. Pode dar urticária no corpo, que são aquelas manchas que acontecem no corpo, que coçam. São os principais sinais e sintomas que as pessoas têm que estar atentas. Qual a diferença entre alergia e intolerância? Bom, a alergia tem um processo imunológico. Eu vou ter liberação, que a gente chama de estimuladores, né? Ou ótimo. Então, o principal, que é o que dá muita coceira, é o que faz ficar vermelho, que dá falta de ar, né? Porque acaba fechando o pulmão, é a estamina. A gente chama isso de mediadores. E a estamina, ela é, assim, vamos dizer que é o carro-chefe dos processos alérgicos. Já, né, o disparador, já a intolerância é quando o corpo não se dá muito bem com aquele determinado alimento ou determinada substância e ele, por exemplo, na parte alimentar, não digere muito bem, não consegue fazer um processamento daquele determinado alimento, por exemplo. Então, uma coisa importante, acho que é um grande exemplo que a gente pode dar. Alergia alimentar ao leite de vaca, que a gente chama de alergia à proteína do leite de vaca, é totalmente diferente da intolerância à lactose. A alergia à proteína do leite de vaca, ela é para a proteína do leite. E a intolerância à lactose é contra, né? Eu não processo muito bem o açúcar. Mas eu consigo viver com a intolerância e a alergia, no caso a PLV, pode levar à morte. Com certeza. Nesses casos, doutora, o que nós temos que fazer? O que a pessoa que está nos assistindo em casa, mãe, professor, as pessoas no dia a dia tem que fazer quando se depararem num caso de alergia? Bom, a primeira coisa, saber se a criança ou o paciente que está tendo o contato, ele já tem algum diagnóstico prévio. A grande maioria dos pacientes que fazem acompanhamento, eles já sabem o que acontece. A primeira coisa é essa, perguntar o que é que você tem, né? Para a gente poder conseguir definir se é só o processo alérgico convencional do paciente ou se ele está evoluindo para um quadro mais grave, que a gente chama de anafilaxia. Se o paciente está com sensação de morte... Ela vomitou dentro da sala e eu expiria o vômito. Foi na hora que sufocou muito ela, não tinha mais ar. Né? Ele fala, começa a passar mal, desmaio, sensação de pressão baixa, boca seca, pálida, né? É, visão turva, está aparecendo aquelas manchas no corpo... Formigamento na boca. Formigamento na boca. Se está vomitando, tendo diarreia, se está tendo nariz escorrendo, tudo junto, tá? Nariz escorrendo, está com a boca... Tem um sintoma bem agudo. Isso, é rápido, tá? Normalmente tem o contato com o alimento ou foi picado por algum inseto e aí tem a reação. Teve, pelo menos, três marcadores desse, mas o contato com o alérgico acabou. A gente fecha o quadro de anafilaxia. E nesse caso, o que as pessoas têm que fazer imediatamente? A primeira coisa que tem que se fazer é ligar para o serviço de urgência móvel, que a gente chama de SAMU. Você vê uma pessoa passar mal, você socorre, não teve com a minha filha, se quer uma ligação, o SAMU. Esse grupo de atendimento é o grupo mais preparado para dar o suporte inicial para esse paciente. E esse suporte inicial não começa na hora que eles chegam. Começa lá no telefonema. A orientação que eles vão passar, o que tem que ser feito. O paciente fez quadro de anafilaxia, fez esse quadro grave de alergia. A primeira coisa que a gente tem que fazer é manter a calma, ligar para o 192, colocar o paciente no chão e levantar a perna. Por quê? Esses pacientes de anafilaxia, eles podem fazer um negócio chamado de choque anafilático. Que é quando a pressão baixa tanto, mas baixa tanto, que pode chegar até a desmaiar, porque está hipotenso, com a pressão baixa. Quando deita no chão e levanta a perna, o líquido que está na perna vai para essa parte do corpo, que a gente chama de parte nobre, que vai mexer com o cérebro, coração e rim. Então, primeira coisa, mantenha a calma. Segunda coisa, ligue para o SAMU. Terceira coisa, bote o paciente deitado no chão e levante a perna. E pergunte se ele tem um dispositivo, que a gente chama de caneta de adrenalina. Se o paciente tiver, pegue o dispositivo e faz a aplicação do dispositivo. Ou se ele tem algum medicamento ou também bombinha nesses casos. Exatamente. Mas lembre-se, o tratamento para esses casos graves de alergia é uma medicação chamada adrenalina, que está até tendo um projeto de lei no Brasil para poder trazer e ter no SUS esse dispositivo. Doutra Mariana, muito obrigado pelas orientações. E eu espero que a gente possa, com isso, ajudar a salvar vidas. E o mais importante, não deixar que casos como esse voltem a se repetir. Hoje eu vou apresentar para vocês Conect. Conect Lentes é uma indústria de lentes oftalmicas que utiliza a tecnologia avançada. Mundialmente disponível para fabricar seus produtos. Sabemos que o uso das lentes é uma necessidade. E por isso, temos como princípio básico democratizar o acesso às tecnologias de correção visual. E tornar acessível a todos os públicos. Utilizamos na fabricação o que tem de mais moderno em maquinários importados da Alemanha e até mesmo na inteligência artificial. Para oferecer lentes mais finas e de fácil adaptação, o nosso parque industrial é constantemente atualizado, com máquinas mais eficientes para proporcionar conforto e uma visão perfeita. A gama de opções das lentes Conect é completa. Temos uma lente para cada necessidade, seja ela para miopia, hipermetropia, ocupacionais e esportivas. Lentes especiais para altas ametropias. Sempre temos uma opção que se encaixe na escolha de seu médico, pois são lentes totalmente customizadas e que levam em consideração as necessidades de cada indivíduo. Ou seja, uma lente perfeita sob medida para cada pessoa. Viver ao máximo sem perder nenhum detalhe? Agora você pode! Estúdio aberto. Oferecimento. Conecte lentes. Viver o máximo da visão sem perder nenhum detalhe.